Música A partir da década de 90, houve um aumento crescente nos estudos direcionados para crianças e adolescentes. Tanto a nível nacional, principalmente a nível internacional. Então o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Academia Americana de Pediatria e de Ortopedia, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, vem criando diretrizes para o treinamento específico nesse público. E o que essas diretrizes têm apontado, Wilson? Bom, primeiro é interessante que todas elas determinem que o treinamento de força, além de atividade física de uma forma geral, é importante e traz benefícios à criança e adolescente. No entanto, eles determinam algumas diretrizes, que na verdade são questões básicas a qualquer população. Ou seja, que os equipamentos utilizados dentro do treinamento de força para essa população sejam adequados às suas dimensões. A gente sabe que durante a adolescência a gente tem uma irregularidade, os membros crescem um pouquinho mais aceleradamente. Então, tem-se uma menor capacidade coordenativa em determinada fase. Então, os equipamentos devem auxiliar para que o exercício saia de uma forma mais correta possível. E a boa orientação com profissionais capacitados. Então, a execução correta do exercício físico, principalmente o treinamento de força, é que vai determinar a segurança do treinamento. Então, não existe, com relação a essas entidades, proibições em relação ao método, mas sim a sua aplicação. Ou seja, com equipamentos adequados e com orientação adequada com relação à biomecânica do movimento. E outro ponto importante é, com relação aos objetivos a serem alcançados, a intensidade, nessa faixa etária, não se busca, não se almeja o aumento de massa muscular de uma forma exagerada, como a gente vê nos esportes. Ou mesmo dentro do fitness, onde a gente busca volumes musculares grandes. Mesmo porque nessa fase da vida a gente não tem hormônios que favoreçam esse aumento da massa muscular. Então, essas diretrizes apontadas de acordo com as identidades, são essas. A adequação dos equipamentos, orientação adequada, determinação dos objetivos com relação ao treinamento, que envolva a melhora da força, da coordenação, mesmo da composição corporal, mas sem almejar uma hipertrofia exagerada. E principalmente, evitando o uso de ergogênicos ilícitos, como os anabolizantes, ou mesmo estimulantes que provoquem um aumento exagerado do desempenho. Então, isso é determinante de acordo com essas entidades. E uma grande preocupação por parte dos pais seria o quê? Se esse tipo de treinamento, treinamento de força, poderia estar afetando no crescimento, né? Já que é uma pessoa jovem, né? Que a sua estrutura não está toda formada. O que essas entidades, elas preconizam em relação a isso? Bom, a gente tem inúmeros trabalhos mostrando que o método de treinamento de força, ele não influencia diretamente na diminuição do crescimento, dos aceleramentos do crescimento de alguma forma negativa. Na verdade, os estudos que a gente tem dentro do treinamento que envolva prejuízo no desenvolvimento da criança, no crescimento total, envolve não só treinos de força, mas sim a intensidade do trabalho. Então, a gente tem trabalhos com treinamento aeróbico, treinamento de ginástica, ginástica olímpica e outros esportes que envolvam intensidade elevada ou volume de treinamento elevado, que isso pode provocar um aumento de substâncias pró-inflamatórias. Essas substâncias pró-inflamatórias, elas teriam um efeito direto sobre o hormôniozinho que é produzido nos nossos tecidos, que é responsável pelo crescimento, que se chama IGF-1. Esse IGF-1, ele é estimulado por orto-hormônio, que é produzido em grande escala nessa fase, que é o GH, o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento estimula a produção de IGF-1 nos tecidos, e esse IGF-1 que ele tem ligação direta com o desenvolvimento do crescimento dos tecidos. Então, o que os trabalhos mostram é que o volume exagerado, a intensidade excessiva, que leva à exaustão dessas crianças e adolescentes, é que levam à diminuição ou algum prejuízo no crescimento, e não diretamente ligado ao treinamento de força. Então, se a gente for pensar, o treinamento de força é o que, dentro de todos os esportes ou métodos de treinamento, é o que menos pode levar, o que a gente tem mais controle, na verdade, com relação ao volume. Ninguém fica, ou não deveria ficar, duas horas dentro da academia treinando, de segunda a sexta. Geralmente, os treinos são relativamente rápidos, de 40, 50 minutos, até uma hora. E mesmo assim, claro, a orientação de utilizar cargas de intensidade moderada, isso determinaria um risco quase nulo de prejuízo ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então, a gente tem que estar preocupado mais com o excesso de treinamento, que pode levar a essa situação inflamatória, pró-inflamatória, do que, na verdade, o método que está sendo usado. Como a gente falou, é importante a execução, movimentos corretos e intensidade adequada. Então, com relação a esse mito, que a musculação diminui o crescimento, isso é meio que um, ainda a gente considera um mito, porque não tem nenhum trabalho científico que realmente mostre que a musculação, principalmente, provoca redução do crescimento. É claro que quanto mais jovem a criança, a gente determina que ela deve brincar. A gente não vai colocar uma criança de 8, 9 anos na musculação, não que ela não possa. Eu já tive alunos, inclusive, de 8, 9 anos, gordinhos, com obesidade infantil, que, na verdade, a gente buscava uma melhora da coordenação, um fortalecimento da musculatura, para que ela tenha maior facilidade nas atividades recreativas ou esportivas. Então, a musculação, na verdade, ela vem auxiliar, de repente, a criança, que tem baixa capacidade coordenativa, que tem dificuldade em realizar atividades esportivas, a ter mais sucesso nas atividades. Então, ela pode ser utilizada como amparo, e não como único método de treinamento. Com relação ao adolescente, ainda a gente tem essa preocupação, mas aí já envolve um momento, uma fase da vida, que talvez a musculação auxilie no trabalho postural, de novo, no desempenho em atividades esportivas, e aí sim, prevenindo as lesões que possam prejudicar o processo de crescimento. Então, a gente sabe que o que pode pôr em risco lesões nas epífeses, nas cartilagens de crescimento, são atividades que envolvam torções, impacto, contato físico. Esses esportes, sim, podem levar a uma lesão que pode prejudicar o crescimento desses ossos longos. A musculação pode entrar como método de auxílio na prevenção, fortalecendo, melhorando a capacidade coordenativa, e aí facilitando o aprendizado nos esportes, e evitando as lesões. Então, a ideia é essa. A musculação, o treinamento de força, ele tem que servir para poder auxiliar no processo de iniciação esportiva, ou mesmo o processo de atividades recreacionais, e não como um único meio. É claro que o adolescente, já na fase da puberdade, ele busca uma imagem melhorada, ainda mais com a mídia hoje em cima, mostrando que o corpo perfeito tem que ser musculoso. Nosso papel dos educadores físicos, dos pais também, é elucidar que isso vai vir com o tempo, com a maturação hormonal, que vai favorecer o aumento de massa muscular, que dá para ter um corpo modelado, mas sem exagerar, sem usar pesos extremamente elevados. Então, consegue-se isso de uma forma mais segura. Então, a gente tem que ter uma conversa, um diálogo com as adolescentes, para mostrar isso, que aquilo que os adultos fazem, levam aquela massa muscular, ele vai conseguir, mas num tempo progressivo, no seu tempo. E é isso até que eu quero falar com o Roger. Quando esse adolescente chega na academia, como convencê-lo de que tem que ter toda uma progressão, que exercícios seriam mais interessantes para aquele momento da vida dele, como que funciona isso? O público adolescente, o público jovem, é um público que tem uma certa dificuldade em você lidar com ele, em você orientá-lo, porque muitas vezes alguns vêm por orientação dos pais, de algum médico, procurar atividade física para redução do peso corporal, para algum fortalecimento de alguma atividade que ele fez, alguma queda, alguma atorção, e você tem que convencer ele a gostar da atividade física. Isso já é uma coisa difícil, tem que orientar, explicar os benefícios da musculação, que foi dito pelo professor Wilson, e também quando o aluno vem com esse estereótipo do corpo perfeito, que ainda é mais difícil. Você conseguir convencer o aluno de que isso é uma coisa que vem com o tempo, como o professor Wilson mesmo disse, é uma maturação hormonal que vem ao longo dos anos de treinamento. E isso requer paciência, isso requer muita explicação, requer repetição de tudo aquilo que foi dito inúmeras vezes. E muitas vezes você consegue convencer, na maioria das vezes você consegue convencer. Bacana, Roger! E assim nós vamos terminando o programa. Então é de suma importância estimular e implementar a prática regular de atividade física na infância e na adolescência. Pois, sem dúvida, a qualidade de vida será muito maior no presente e no futuro. Esse papel cabe aos pais e aos professores estimular essa prática por toda a sua vida. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Deixa-se! 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 Tchau.